Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos ver piscina de novo! Hoje a gente vai em Atibaia, porque nós vimos a piscina Splash ontem. A gente ainda não se decidiu se vai comprar Splash. A gente vai dar uma olhadinha na Atlântida, lá em Atibaia. Provavelmente nós vamos ficar com essa piscina da Atibaia, por conta do tamanho dela, que é um tamanho ideal, que eu quero. O preço dela tá ótimo também. Eu tava decidindo pegar a branca, mas aí a gente avaliou muitas coisas, né? Até daqui a pouco. Olha quem tá aqui, gente! Toda arrumadinha, linda, cheirosinha, limpinha, de vestidinho. Nossa bonequinha já tá pronta, né? Essa saia lá é um pouquinho tímida pra poder aparecer num vídeo. Olha que linda, meu rio do céu! Tá prontinha pra gente ir passear, né? Ninguém! Esperando o papai que foi abastecer. Marido de hoje chegou, vou tomar um cafezinho agora. E sim, bora! Partiu Atibaia! Viajando! Ai, que gostoso! Viajando! Vamos daqui a fim. Não, viagemzinha rápida, mas vamos viajar. Caminhoneira Sheila... Sheila Beléver? Sheila Beléver? Ela passa aí, ela já passa filmando. É, não sei lá. Não é porque ali é uma empresa de... Acho que é venda de caminhão ali, não é? Aí ela tá no outdoor. Já é a Dom Pedro já, né? É. Aqui que é a entradinha do Iga, né? As Amoreiras. Os Amarais, não é a Amoreiras? Shopping Dom Pedro. Carreco Dom Pedro. Gente, pra quem não conhece, aqui é o Shopping Galeria de Campinas. Gente, daqui a pouco a gente vai passar, Liana. Ali é a Leroy Melim, depois é o Decato. Ixi, esqueci de gravar ali a entrada pra Valins ali em cima. Quer a entradinha pra Itatiba? Ali é a placa da Fernandes, mas tem dois carinhos. Carvalho Pinto, eu não vi aqui pra cá. Ai, que chão. Agora Itatiba 20km e Itatibaia 50km, né? Quer dizer que não é muito longe daqui até Itatibaia. Tem pedágio aqui. 11h30 o valor do pedágio. Por conta da numerologia, a gente escolhe alguns números, sabe? E aí a gente parou bem no 7. E eu achei que o 8 tinha mais pessoas, ia ser mais rápido, que demorou mais. Será que é um zoológico? Entradas do parque. Esse zoológico é muito bom. É muito gostoso, porque eu sempre compro sobre nuva. Esse pedágio é o 8.30. Eu já estava em Itatibaia. Trabalhei aqui em Itatibaia pela Quirrefresco. Quando eu era representante de degustação. Saída 74A para BR381, Rodovia Fernão Dias em direção a São Paulo. Em 600 metros, pegue a saída 74A para BR381, Rodovia Fernão Dias em direção a São Paulo. 200 metros, pegue a BR36, BR381. São dias aqui? 10 quilômetros. Tempo que eu não venho aqui em Itatibaia. Nossa, faz anos. Atacadão e o atacadista rondão, um perto do outro ali. Ah, que lugar lindo. Foi nessa cidade aqui que eu contei para você que eu tinha dormido no hotel. Que o moço ficava colocando medos que era em cima do cemitério o hotel. Era o grande Hotel Itatibaia, o nome dele. O resort, muito hotel aqui, maravilhoso. Top. Conta do Rio Itatibaia, né? Depois do posto policial, aí a gente vai retornar, é isso? A gente está quase chegando na fábrica de piscina. O posto policial está aí na frente. Peraí, passei o diamante para os cintas. Ah, tá, tá aqui. 50 em direção a Itibaia, B, portão. Em 500 metros, pegue a saída 50 em direção a Itibaia, B, portão. Saída 50. Saída 50, B, portão. Mire à esquerda para permanecer na SB008. É tu no SB008. É ela mesmo. Na SB008. Na rotatória, pegue a segunda saída para a rodovia Arão-San. Nela Horizonte e depois pegue a BR-146. Curva suave à direita. Perguntar. Deve ser. Aqui é frango assado, né? É frango assado aqui? Vire à direita e depois seu destino estará à esquerda. Como é que não tem ninguém para perguntar aqui? Vire à direita e depois seu destino estará à esquerda. Você quer? A Sarizinha está agoniada aqui já para sair. Espera um pouquinho, né? Tem uma placona lá, ó. Ah, eu estou vendo a placa ali. Nossa, a gente entrou certinho, então. Mas você está vendendo um cachorro ali, ó? É. Tem mesmo. Olha. É quando ele está laçado e laça. Vender a Sarizinha? É, está morrido. Mas olha o carro, está dando um rec, ó. Está, está. Está, dando um rec em cima de você. Carro aí. Na verdade, ele estava entrando, né? Nossa, a gente chegou no horário certinho, que a gente combinou com o moço. Olha a empresa aqui onde quer. Então, gente, a gente chegou na empresa. Olha lá. Dá para ver. Essa empresa é de piscina. Nossa, a gente veio direto na fábrica. Olha o carro, tá travessado. Chegamos. Chegamos aí. A moça disse que chegamos. Google Mapas, perfeito, hein? Parabéns. Tudo certinho. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cinco metros? Nossa, mas essa é a cinco. Essa é a cinco, né? Essa é a cinco, né? Essa é a cinco, né? Esse é a cinco, né? Eu vou ficar aqui com uma mochã, eu vou fazer ela com aqui na mira. Ah, essa é a 1,40. Ah, tá. 5,5 metros. De altura. É, na verdade, eu disse que eu tenho o que amar, tá? Essas são as piscinas infantis Ah, eu gosto desse modelo quadrado aqui, ó Lembra de alvenaria É, por isso que esses modelos aqui que a gente tá usando São os modelos que se vendem mais hoje São os modelos que mais se saem, entendeu? Certo São retangulares, entendeu? Aqui é uma... Gente, é piscina vermelha? Não, aquele ali é um molde mesmo Ah, tá É porque ela começa ao contrário Ah, entendi É o molde, achei que fosse piscina Achei que fosse piscina vermelha Sim Eles estão em preparação Então aqui eles estão acertando onde estão os detalhes Que eles têm que ser acertados, entendeu? Entendi Entendeu? Eu achei que era a piscina, vi de longe, assim, ó o molde dela Ela começa ao contrário, né? Entendi Ela começa aqui, aqui é o molde de produção Aham Então aí depois, primeiro vem o cordeiro, o gel, né? Aí depois vem uma mão de fibra Aí depois eles reforçam e vem o restante das fibras, né? Muito legal Que legal a gente ver na empresa Tem a área de produção aqui? Tem a área de produção aqui? Tem a área de produção Ah, tá Ah, tá O cheiro é forte Por causa da fibra de vidro, né? Tá dentro Tá acabando de lançar para a tela É Tem um cheiro um pouco mais forte, né? É, fica mais forte Ela começa assim, ó Começa a cor dela, ó Aham Aí depois vai pela primeira mão Essa daqui é a de 6 metros, ó Essa aqui é de 6 metros Essa é de 6? Essa é de 6 É 6 por 4 ou 3,40? 6 por 3,40 por 1,40 Nossa, que top Essa aqui é 6 metros, ó Essa aqui a gente quer Essa aí Nessa, que legal Essa aqui é 7 metros, ó Maior Mesma largura Porém, 7 metros de comprimento Certo Aí depois Essa daqui Ela já tá no final dela já Aham Essa daqui é o 8 por 4 Tá na fase de acabamento essa? Essa aqui tá na fase final Essa aqui já vai ser limpiada Já no modo Aí depois vem Vem a pintura depois, né? É São os reforços Aqui já é a fibra batida Tá Essa daqui é a com a praia Daquela que eu mostrei Lançada, né? Esse aqui já é um modelo de olho De 10 por 4 por 1,40 Nossa, é imensa essa, hein? Imensa E aquela lá é a 10 metros Nossa Aquela lá de fora Que eu vi É quantos metros? 7 metros 7 metros aquela Aquela azul Nossa Aquela é 7 metros Sim, ela é gigante É aquela azul que tá do lado de fora A água virada lá Certo Essa daqui Ela é 6 por 3,40 Aquela azul ali Essa aqui é 7 metros Todo modelo Tem 7 metros nesse modelo E 7 metros nesse modelo Nesse aqui Entendi Nossa, é imensa, hein? Imenso Gente, às vezes a gente olha assim Pensa que é pequena Quando você chega perto Você vê o tamanho É 6 metros ali Ela é uma piscina bem mais capacidade Muito top Não fechou o carro? Tá bom, Bela Tá bom Tá bom E o fundo dela E o fundo dela Tá cortado, né? O fundo dele é inteiro Que é em cima, né? Eu chamei a altura dela 40 Ela é capacidade de quantos litros de água? 22 mil litros 22 mil litros Essa de 6 6 por 3,40 Por 3,40 A gente tá procurando assim um tamanho bom Porque a gente não tem certeza Que a gente vai colocar na chácara Se é pra poder alugar Ou se é pra gente mesmo Aí pra poder alugar É mais ou menos Que tamanho de piscina Vocês indicam? O tamanho vai depender do tamanho da sua chácara, né? 500 metros Sim, 500 metros Uma piscina dessa aqui Suas vezes tem algo de vasqueiro Uma piscina dessa daqui Já comporta super bem A questão da natação Ah, sim Porque essa aqui é uma piscina Ela é bem lá O benefício dela se torna Se torna válido, né? Certo Aí o malval vai terminar aqui, ó Ela acaba que fica mais estreita, né? Pra chegar pra gente é quanto tempo? É de 20 a 30 dias a gente tá pedindo, né? A instalação? A instalação, sim A instalação é rápida, né? No momento que chega a piscina É de 2 a 3 dias ela tá pronto Ah, entendi Mas aí no caso que vocês têm disponível Pra poder chegar pra gente É mesmo, é esse tempo também Tem, é esse tempo mesmo De 20 a 30 dias De 20 a 30 dias Certo Entendeu? A gente não pode se comprometer antes E a gente tem que cumprir os prazos, né? Eu entendi A gente tem que cumprir os prazos Tá, porque também tem muitas encomendas Entendi Ontem mesmo, saiu uma carga Até ia ficar arrumada aqui o final de semana Acabou não ficando Até pros próprios clientes vermelha Entendi Tem que manter esse cronograma Tanto mais pra frente Cada semana que passa Ah, fica mais difícil Ponto do verão, né? É, então a gente começa A púrgica A demanda aumenta A gente tem 20 a 30 A gente já estaria com 40, 50 É, olha o tamanho Nossa, eu amei Então Você sabe A gente tá muito junto E ela é muito alheia Então a gente tem um pouco comum Um retornado Sendo que aqui é A gente tá nem batendo Então foi Aqui é o tamanho dela Ela é 6 por 3,40 6 por 3, por 1,40 Por 1,40 E 1,40 de profundidade 22 litros de água Ela tem uma praia bacana Você viu o que? Nossa, eu amei, gente Que grande Aí dá pra ver Pode ver que também É que caiu lá Ela tem confundo Porque bateu É, alguns acidentes acontecem Ela tá até ali Porque aí a gente Já passou pro rapaz E ele leva pra reformar É aquela lá É a seiva Tá, obrigada Porque eu tava falando pra ele Que a gente não tem certeza Se a gente vai alugar chácara Ou se a gente vai morar Mas se a gente for morar De qualquer maneira Esse tamanho Já deixa o imóvel Bem mais valorizado Valoriza mais Cabe mais pessoas Sim Se cabe a 6 Coloque a 6 Sim Eu tava querendo o de 7 Falei pra ele Mas eu acho que o de 7 Também nem precisa Talvez Se a gente é a mais vendida É É a mais vendida É, dá vontade mesmo Porque é grandona e tudo Eu via ela ali no começo Quando a gente chegou É enorme, né? Ah, é? Então A de 7 Ela é bem grandona Só que a chácara É 500 metros Então acho que o de 6 Tá bom, eu acho E de 7 tem o mesmo modelo A de prainha vende mais Só que você não perde um pouquinho Assim Descumprimento Feita a prainha, né? A prainha você senta Senta Tem as vidros Toma ali uma hidromassagem Ah, é verdade Tem a hidro Não tinha pensado na questão da hidro Eu vou optar, né? Ou você fica na praia Ou você nada um pouco mais Exatamente É, na grande verdade Que mais se usa É banco e prainha Você senta Você não fica todo dia Só nadando É Então ninguém coloca a piscina Só de caixote Você arrepende Ah, é mesmo? É, porque aí fica só no caixote Eu vou pegar uma casa Mais perto do centro da cidade E até se fosse pra locação Eu já vi o chaco de locação Porque seria de 4 metros É mesmo? De 4 também? Ah, depende do espaço Que a pessoa tem Ah, tá, entendi Sabia não A moral é no verão No verão Você tem alguma coisa Pra se refrescar É, isso é verdade Entendeu? Você tem alguma coisa Pra se refrescar Agora você vai vir aqui Uma piscina desse tamanho aqui Se não comportar pra você Você vai ganhar A piscina desse tamanho Só em uma praia Olha só a praia mesmo Deixa eu ver Ela é reta Nossa Entendeu? Ah, essa que caiu? Essa que caiu Ah, que vai fazer Manutenção nela Então essa tem a hidro, né? Que tem a prainha É, a hidromassagem Olha lá Lá é a prainha Aqui ela já tá com os dispositivos Do caso, né? Entendi Então tem as 3 Nesse modelo aqui 6 metros E as 3 hidromassagem Ela tem 2 LEDs? São 2 LEDs São os dispositivos aqui, né? Aham A aspiração É a espera pra crescimento Eu fiquei Estou na dúvida Se tiver que ser instalado Não é daquele que você mudou Não é daquele que você mudou É, é fixo azul Entendi A gente usou muito o colorido Só que o problema é o colorido Ele vive dando o colorido Você pode trocar a marca Montar melhor Mas não, ele vai Sempre tá dando problema O colorido dá problema? Os 4 são bem fininhos Oxida um, oxida outro Um tem um curto Olha, é uma dor de cabeça Eu tô vendo Quando a piscina chegar lá O que tem que ir preparado lá? Nada A gente vai chegar Vai fazer a escavação Entendeu? É, por exemplo A gente não faz a retirada da terra Porém Não a terra eu vou usar É, se você tiver um local lá Que a máquina já possa jogar Lá já vai jogar Vocês levam a máquina lá? Isso Ah, então tá A gente vai levar pro lado Sinhedo E o atirei A minha migração de casa Já tá soltada Até na chave E essa arcebinha aqui não Então aí você descendo Na direita E chega Depois que você Cortou a mão É, até debaixo da ponta Bandeirante E eu faço a ponta Campinho Gente, essa daqui É a fábrica de piscina Se alguém tiver interessado Senta aí Eu vou pegar a bolsa Mas um pontinho Seria bom É, um brinde Eu consigo pra você Uma cascata Ela não é Olha, já é uma coisa boa Já ganhamos um brinde Não, deixa eu ver Você tá dando de brinde Você vai cobrar É um brinde Que ele tá dando Pra gente Aí, viu? Olha, diferencial Não, a cascata Ela é Benefício pra piscina Não é estética Só como se eu volou É A cascata Ela oxigena muito Ela oxigena a água É verdade Muito É que nem isso aqui Uma barra Tipo como se fosse um batetor Se a mão venha funcionando ali Ah, é verdade Ela mata a água, entendeu? É verdade Precisa da cascata A cascata Ela é fundamental Não é só em feixe, não Por isso que muitas vezes Quando a gente não vai Faz o negócio A gente já deixa assim, ó Sim O caninho virado Porque quando ele vir A qualidade da água É oxigenação Quanto mais você oxigenar a água Mais qualidade você vai ter Entendeu? Botou sem, ó Ai, de dica A gente já vai ali no frango assado Pra você andar É, gente Então Nós vamos fechar o negócio Aqui agora Deu tudo certo Aqui na piscina Na fábrica Porque o preço Tá muito bom Nossa, essa ali O preço tá muito bom E ainda a gente ganhou A cascata Ganhou um brinde E a piscina do jeito Que eu queria A quadrada Que ela imita um pouco A alvenaria Essa não é branca Como eu queria Mas a branca também Como eu já tinha dito E card muito, né Melhor optar pela azul mesmo Então a gente vai fechar Acabar de assinar Todos os papéis E fechar o negócio aqui agora É verdade Vamos ali dar uma passeadinha Tem sete metros, né Sete metros Essa da escadinha Tem sete metros Ela não tem seis Entendi Então essa que a gente tá vendo Ela é Aquela Aquela que tá trincada lá Ela é prainha ou é escada? É prainha Ah, prainha Ah, tá com escada É, aquela foto Ah, entendi Aquele modelo que tava ontem Exatamente Isso aqui, ó Ah, entendi Hidro né Que você tinha mandado Aqui, ó Ah, tá, entendi A da escada não tem hidro A da escada Todos se colocam um hidro também Ah, tá Só que a da escada Só tem sete metros É outra coisa Ah, é aquela maior Eu só vou encontrar Ei, eu tô lá em cima Cadê? Quero É bem grande o escritório Ah, que fofo Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Bom dia, gente Nós estamos aqui na RM Fibras Uma fábrica de piscinas aqui em Atibaia E você tá me assistindo aí do canal da Filler Costa E ela tá adquirindo a piscina Que é a Atlante da Piscina Que representa também a nossa fábrica Então se você quiser Faça como ela e garanta o seu sonho Garanta a sua piscina Vem pra cá Que aqui tem piscina O modelo que você precisar É isso aí Eu já escolhi a minha Olha lá Faça como você Pagando a nossa empresa Aí pessoal, vocês viram a dona da empresa aqui comentando Eu indico pra vocês porque tem como vocês virem aqui e ver como que é feita a piscina Acompanhar todo o passo a passo dela Todo o método de produção Eu entrei ali dentro do calpão onde que é feita a produção das piscinas Então eu vi tudo de pertinho Então eu acho bem legal quando você vem até a fábrica Porque você vê bastante detalhes E passa a conhecer muito detalhe Que você não conhece Indo em uma loja Lógico, uma loja também é bom, né? Viável pra você Mais fácil pra você poder comprar A gente fez uma viagem, né? Pra poder vir até aqui Mas a gente viu o custo-benefício A gente fez uma viagem, né? A gente fez uma viagem, né? A branca aqui, ó Pronto, a piscina já me escolheu E já compramos, já fechamos um negócio já Agora dá até 30 dias pra poder instalar a piscina Mas a gente tá voltando pra casa Tá tudo indo embora agora Faz o pincinho Rafa de acesso já é muito ativa Eu tenho quase certeza que tem um santuário ali, ó E eu tô vendo uma santinha ali E eu vi, tipo, uma entrada Quanto que é essa pedagem, que é essa? Então a gente teve a vantagem dessa piscina que a gente pegou aqui, a de Baia E o tamanho dela Que é 6x3,40 A gente ganhou a cascata Ganhamos 2 LEDs 2 LEDs, né? Ganhamos o ponto pro aquecedor Então a gente saiu mais do lucro Teve essa vantagem A gente veio até aqui Mas aí teve essa vantagem da outra Que era 6x3 Da Splash E a gente ia ter que pagar o LED E aquelas cascata E não tinha nada imutido Deixa eu ficar quieto E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente estava de olho em você, você nem olhou Vou lá agora com ela Eu fui no carro lá pegar o celular Gente, que lindo, olha só o que eu encontrei aqui Eu fui no carro Olha o cachorro, mamãe, olha o cachorro Oi, Tata Gente, olha só, tem um santuário aqui que eu encontrei E aí o pessoal deixa umas fitinhas aqui, alguma coisa amarrada Que é para poder pedir intercessão na história da parecida E aí como meu marido vai fazer uma cirurgia no joelho Então eu vim aqui pedir Proteção para a santa Que dê tudo certo A cirurgia e posse também E que ele melhore Que ele fique bom Então eu vou amarrar isso daqui no marido A fitinha não tem Acho que é das pessoas que trazem A parecida que vem em discussão Deixa aqui, amarra Como eu não tenho a fitinha Então vai ser Isso daqui que é uma coisa Que ele anda bastante Tempo no chaveiro dele Com ele Então o que importa é a intenção Depois que der tudo certo A gente volta aqui Para poder tirar e colocar uma fitinha A gente vai em a parecida A basílica E a gente traz aqui E aí a gente troca Com o extremo malzinho Tá aqui Dos três Três mortes Pedido meu Do papai e da Saria Tá aqui Que vale a intenção Que alguém tirar Para a pés de Deus Estamos chegando Para a cabina Sobe muito, né? Qual é que você estava subindo Uma das pés de nas piscinas? O 14, né? A sanción E ali, ó Então Então E aí o presidente Costa Silva Pode Meu sobrenome é Silva E o senhor é Costa Costa Silva Da sorte Mas estamos quase chegando em casa Para o lado do Pedro Com o Ceata 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 Com o Ceata